Eu vou falar um pouquinho sobre ecologia industrial. Então, o que é ecologia industrial? Tem um históricozinho, né? Vou tentar ser bem breve, por causa do tempo. Então, aqui nós temos os autores, tá? A prof enumera aqui, enumera alguns pontos principais desse histórico da ecologia industrial. Então, nós podemos colocar aqui que começou-se a estudar, né? Os sistemas, então, os sistemas de uma forma geral, toda a sociedade, nos anos de 60 e 70, né? Nós temos uma publicação bem relevante dentro da ecologia, que são os fundamentos da ecologia, né? E nesses fundamentos, ele traz, então, em 1971, ele traz o sistema humano como inserido no ambiente. E aí muda um pouquinho a concepção, né? Nós não temos mais o sistema natural e os seres humanos aqui como independentes. Não, nós temos os sistemas humanos como parte desse meio ambiente, né? E aí entra nesse conceito de ambiente, que é tudo, né? Que a gente já falou anteriormente. Então, na sequência, né? Em 1972, então, nós temos mais pesquisas em cima de analisar esses sistemas e focar, então, essa análise de sistemas para a degradação ambiental. E aí se começa a chegar na conclusão que aquele ritmo, né? Não consegue se sustentar por muito tempo, aquele ritmo de produção, né? Então, se relaciona esse sistema, esse equilíbrio do sistema, que a Prof estava falando ali anteriormente, né? O sistema fechado, natural, com o sistema aberto de produção. Então, aí começam-se essas associações, né? Aí nós temos mais uma publicação de bastante importância, que aí sim começa a trazer aqui, né? Meio ambiente, traduzindo essa obra, O Poder do Meio Ambiente e a Sociedade. Então, aí vem uma primeira obra em que relaciona especificamente o sistema industrial com o sistema ecológico, tá? Também de Odum, né? Mas são pessoas diferentes no mesmo ano. E depois disso, em 76, então, começa-se a falar aí já no século XX, né? Que a gente começa a falar metade do século XX com essas temáticas, entendendo que a indústria, ela pode se alterar para entrar nesse sistema ecológico, tá? Então, se a gente for pensar, é algo recente, né? Principalmente pensando em Brasil, porque isso tudo sempre, geralmente, acontece na Europa, né? E aí depois vai se disseminando pelo mundo. Então, em 1976, houve um seminário. Essa comissão, ela é parte da ONU, né? Então, pela Comissão Econômica para a Europa. Essa comissão promoveu esse seminário. E aí, nesse seminário, houve, assim, uma dissipação, né? Ou uma divulgação, melhor dizendo, desse tema que foi traduzido, então, como tecnologia e produção sem resíduos. Então, aí começa-se, né? A pensar na importância de alterar o sistema de produção para que se consiga reduzir o resíduo, né? Aí, em 76, já se sabia, né? Que o resíduo era um problema. Já se tinha essa consciência de que o planeta não ia suportar, né? Aquele monte de resíduos que estavam sendo gerados pelo consumismo, né? Pela sociedade consumista. E aí surge, então, pela primeira vez, né? Uma das primeiras vezes, vamos dizer assim, porque em produção acadêmica, né? A gente nunca sabe pontuar se realmente foi a primeira vez que apareceu, mas, enfim, o termo ecossistema industrial. Então, a indústria, ela foi vista como um ecossistema. E ecossistema tem que estar em equilíbrio, de certa forma, né? Então, aí se começa a falar como um paralelo entre o ecossistema natural que se conhecia e o ecossistema industrial. E pensar que ele tem que, assim como natural, manter um equilíbrio, né? Então, nesse encontro anual aqui dessa Associação Geológica Alemã, foi apresentado, então, em uma publicação desse geoquímico, né? Claude, em 1977, então, sobre o tema, né? O termo ecossistema industrial. Mas, só se conseguiu ampliar, né? Essa difusão desse conceito de ecologia industrial, então, ver a indústria como um ecossistema, somente em 1989, né? Quando um artigo, então, ele é publicado nessa revista aqui, científica americana, que era uma revista de grande renome, né? Uma revista muito conceituada. Então, a partir daí, se tem mais essa difusão. Inclusive, né? Nos anos 90, então, ele começa a ter essa atenção dos setores acadêmicos, econômicos e sociais. Então, começou-se a pensar mais na ecologia industrial. Então, nós temos aí 30 anos, basicamente, de história da ecologia industrial. Então, é algo ainda que está sendo instituído a nível de Brasil, né? Nós temos, para eu pesquisar na sequência, nós temos algumas empresas já com esse conceito, com essas atitudes, mas é algo que está muito incipiente. E, certamente, quando vocês chegarem no mercado de trabalho, isso vai estar, né, mais no cotidiano dessas empresas e, com certeza, vocês vão ter que se moldar a isso, né? Quando chegarem lá no mercado de trabalho. Então, aqui em 1991, ela foi considerada um novo campo de estudo pela Agência, então, Nacional de Ciência, né? Mas, isso nós estamos falando de 1989, né? Quando ela conseguiu difundir. Ó, vou voltar aqui um pouquinho. Em 1971, se tiveram as primeiras publicações, né? Falando da interação entre a indústria e a ecologia. Mas, gente, no Japão, desde 1970, a atividade econômica, ela já se desenvolvia num contexto ecológico. Então, o Japão é considerado um país pioneiro quando a gente fala em ecologia industrial, né? Porque lá houve, então, uma parceria entre o Estado e a indústria privada. E aí, essas parcerias, elas podem ser principalmente financeiras, né? Para se conseguir, então, entrar nesse consenso e o governo, né? O Estado, nesse sentido, como governo estadual, como governo federal, o governo andar em parceria, então, com essa indústria privada. Certo? Então, alguns aspectos importantes da ecologia industrial. O sistema industrial é considerado, então, um subsistema da biosfera. Daí, depois, explica aqui, sempre um textinho explica. Mas é aquela questão da gente imaginar, então, o sistema industrial como parte desse sistema. E ele tem também, se mantém em equilíbrio. As mudanças para o esperado padrão de desenvolvimento sustentável já estão ocorrendo nos sistemas produtivos competitivos. E aí, a gente já vai falar sobre isso. Por quê? As empresas que estão na frente com relação a isso, a ecologia industrial, a redução de resíduos, elas têm também o seu produto sendo mais competitivo no mercado. Porque nós estamos vendo um consumo cada vez mais preocupado. Também é claro que, a nível de Brasil, a gente falar isso é algo difícil de visualizar, porque nós ainda vemos o menor preço na escolha de um produto. Mas, em muitos, é uma cultura que está se mudando, dessa preocupação maior, cada vez mais com a questão ambiental. Inclusive, um exemplo bem simples, no consumo de xampus, por exemplo, muitos já estão mudando ao invés de comprar um xampu que tem uma embalagem, que aquela embalagem plástica, ela produz um monte de resíduos. Comprar, não sei se alguém já viu e pode falar, parecem sabonetes que vêm embrulhados em papéis. O condicionador em barro, então, elimina, assim, um bom percentual dos resíduos. Então, é uma coisa simples de higiene nossa, do dia a dia. Escova de dente também, nós temos escova de dente de bambu agora, que também o ambiente consegue absorver. Então, essas mudanças no nosso próprio consumo alteram esses impactos. As ferramentas da ecologia industrial existem e estão sendo aperfeiçoadas. Então, nós vamos falar rapidamente algumas questões que podem ser implantadas nessa ecologia industrial e que dependem de vocês, futuros engenheiros, irem aperfeiçoando elas. A ecologia industrial abre novas oportunidades, então, para os negócios e para os governos. Para os negócios, porque a gente tem, segundo as teorias, a redução dos custos de produção, tem novos ganhos, novos mercados, porque pode ter subprodutos, comercialização de novas tecnologias, materiais e processos. Então, se cria também essa cultura da empresa, da própria empresa, financiar o desenvolvimento de tecnologia, que a prof falou antes também, que é importante. Então, o que é essa ecologia industrial? Então, a nossa habilidade de desenvolver e modelar sistemas complexos para conseguir encaixar a ecologia industrial dentro do ecossistema, ela ainda é difícil, né? É difícil para nós e é limitada a entender. Então, a ecologia industrial, ela tem já algumas ações, né? Se a gente for ver nesses conceitos de ecologia industrial, já se tem algumas ações que podem ser aplicadas, mas é um campo, pessoal, muito abrangente para pesquisa, né? Então, se for de interesse de vocês, principalmente na área de engenharia mecânica, que vocês vão estar projetando, né? Pensar já como uma ecologia industrial, isso é extremamente importante, tá? E tem-se visto, assim, deslumbrado um mercado muito interessante nessa área. Então, esse conceito, né? O que ele oferece? Um caminho para que as empresas explorem os seus recursos, incluindo os seus resíduos, resgatando, então, essa interdependência do homem e da biosfera. Aí, alguns conceitos que a prof vai passar, assim, bem rapidão, e daí vocês ficam com o material para lerem depois. Então, nós tínhamos sempre essa questão de redução da poluição através dessa técnica, né? Chamada de final do tubo. Final do tubo. O que é isso? É no final do processo eu tentar minimizar os poluentes, né? Então, isso é tida já como ultrapassada. Eu ter um tratamento, um filtro, que vai eliminar a... Simplesmente, né, eu ter isso, porque isso pode ter também, ser uma das ações em conjunto com a ecologia industrial. Mas eu não pensar no processo. E somente no final, então, um filtro que vai reduzir os poluentes no ar, um filtro ou um tratamento da minha água, da minha empresa, né, da minha indústria, antes de largar ela em outro manancial de água, eu retirar os resíduos dela. Prof, mas isso não é importante? É importante, mas mais importante ainda são os novos conceitos, em que eu não penso somente aqui, ó, em tratar o final, mas eu penso no processo, desde a entrada. Percebam que aqui eu tenho um sistema linear, ó. Sistema linear, eu estou tratando a matéria-prima como sendo ilimitada, entra no processo e sai do outro lado, ela não retorna, tá? Então, isso é uma visão ultrapassada. Aí nós temos a prevenção da poluição. A prevenção da poluição é um programa, né, ele foi instituído inicialmente nos Estados Unidos, então é um programa que visa minimizar essa poluição. Então, ela tem mais esse cunho normativo, né, a prevenção da poluição. Ela não trata bem do processo, tá? Aí nós temos alguns conceitos mais interessantes, né, aqui ela traz, né, como se fosse uma pirâmide. Então, eu tenho que fazer a prevenção e a redução desses resíduos, a reciclagem e reuso, o tratamento e a disposição, ela tem que ser mínima. Então, eu tenho que focar mais na prevenção e na redução. Mas ela não traz essa questão do processo ainda. Aí nós temos, para alcançarmos isso, nós temos algumas ferramentas importantes. Uma delas, é o que a Prof falou, que está bastante se disseminando nas empresas, é o sistema de gerenciamento ambiental. Assim como a empresa tem um sistema de gerenciamento da parte financeira, com entradas, fluxos de caixa, o que entra, o que sai, o preço que paga, é a mesma coisa, o mesmo conceito, mas com relação às questões ambientais. Então, é monitorar entradas e saídas de material, que tipo de material que está entrando, que tipo de resíduo que está saindo, como que está saindo, se está saindo em forma sólida, se está saindo na água, se está saindo no ar, na atmosfera. Tudo isso tem que ser registrado e quantificado. Isso é o sistema de gerenciamento. E aí, o que isso permite? Permite que a empresa visualize, visualize o que está sendo poluído, o que está sendo descartado, e consiga ver formas de reaproveitar esse resíduo no próprio processo. O sistema de gerenciamento é uma ferramenta em que você consegue analisar o que está acontecendo com a empresa e criar ações que possam melhorar, então, tanto o aproveitamento desses resíduos, porque pense, se eu consigo reaproveitar, muitas vezes só fazer o tratamento sai muito caro para a empresa. Isso não volta, não agrega no produto. Agora, se ele consegue pegar o resíduo e retornar para o processo, eu diminuo o que eu estou extraindo do ambiente. Então, entende-se que isso pode ser uma ferramenta, algo, um método utilizado para a empresa para reduzir os próprios custos da empresa. Então, a princípio, nós temos, assim, para alguns materiais, quando a gente pensa em reciclar, nós temos um custo muito elevado na reciclagem, e para algumas empresas é mais fácil, por exemplo, vamos pensar na embalagem, produzir um plástico novo do que reciclar um formato de plástico, tá? Nós temos vários tipos de polímero, né? Mas, muitas vezes, a reciclagem acaba saindo mais cara, e aí as empresas não investem nisso. Mas nós temos hoje crescendo muitas estratégias para conseguir deixar esse processo mais eficiente, né? Então, está aqui uma das ferramentas, e esse sistema de gerenciamento ambiental, ele é exigido pela ISO. O que é a ISO? Então, nós temos várias ISOs, né? As ISOs são certificações internacionais de padrão, quer dizer que você segue um padrão mínimo para ter aquela certificação. Então, para você conseguir uma ISO, né? 14.001, que é do grupo das 14.001, que fala sobre a preocupação do meio ambiente, essa ISO aqui, ela vai exigir várias coisas. Ela vai exigir uma política ambiental da empresa, um plano ambiental, a implementação desse plano, monitoramento e medidas corretivas para cada um dos poluentes, né? Dos componentes que foram, que foram identificados, e análise dessa gestão. Então, tudo isso aqui, é claro que tem metas, né? E critérios mais bem especificados. Então, é uma lista de vários critérios para você conseguir essa certificação. Mas, uma vez certificado, o teu produto vale mais. E muitos países só vão aceitar produtos de empresas certificadas pela ISO 14.000. Então, uma vez que você tem esse gerenciamento, que você sabe o quanto você está poluindo, e você tem medidas para minimizar essa poluição, você consegue ser certificado, e o teu produto agrega valor, né? Principalmente, você ganha mercados internacionais. Mas, a nível nacional, como a profe falou, isso ainda não é tão bem visto, tá? Mas, a nível internacional, sim. Então, outra ferramenta é um relatório público ambiental. O que é esse relatório? Também, muitas empresas vêm fazendo. Tudo que você quantificou e gerenciou aqui em cima, no sistema de gerenciamento ambiental, você publica, tá? Através de um relatório. Então, é uma apresentação pública e voluntária do desempenho dessa empresa, né? E aí, você pode fazer no ano o quanto de emissões iria para a atmosfera, vamos usar um exemplo, e o quanto, quais foram as medidas tomadas pela empresa, e o quanto que isso reduziu. Prof, mas como que eu vou reduzir na produção? Você pode substituir componentes que você usa, não só na sua matéria-prima, mas para o site da empresa, para que todos consultem, e a empresa, ela tem essa melhor visibilidade, né? Melhora a imagem da empresa, uma vez que a comunidade vê que ela está se preocupando com o meio ambiente, né? Um outro conceito também, bastante difundido, é o conceito de produção mais limpa. Ele tem um pouco de similaridade com a prevenção, né? O PP que nós vimos lá em cima, a prevenção da poluição. Mas ele traz mais ações, né? Ela traz mais essa questão de redução, né? Então, aqui é uma aplicação contínua de estratégias, a prevenção ambiental, mas essa estratégia, ela vai nos processos, no produto e nos serviços. Ela quer aumentar essa eficiência, então, de produção. Tá? Então, aqui é um comparativo, bem rapidinho, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Para a gente ter uma comparação, o que é a técnica de fim de tubo, que é a profilo que só trata o final, e a produção mais limpa. Então, nós temos a ação e reação, né? A reação é a consequência. Então, a técnica de fim de tubo, ela só vai atingir, ela só vai agir na reação. E aqui, na produção mais limpa, é lá na ação que eu vou conseguir agir, ou seja, no processo. Quando eu falo em fim de tubo, eu falo que os resíduos, os efluentes e as emissões são controladas através de equipamentos de tratamento, né? Só lá no final. E na produção mais limpa, a prevenção da geração dos resíduos, né? Então, eu previno, eu evito gerar esses resíduos, esses efluentes e as emissões. E aí, o que acontece? Se eu minimizo a quantidade que está saindo, eu minimizo a quantidade que precisa de tratamento. E aí, eu deixo o custo da empresa mais baixo também, porque tratar, pessoal, as emissões, custa caro para a empresa. O fim de tubo, eu vejo a proteção ambiental, deixo, né, a proteção ambiental para especialistas competentes. E já aqui na produção mais limpa, é uma tarefa de todas as pessoas da empresa, desde a concepção do projeto, tá? Então, eu consigo também disseminar essa consciência ambiental. A proteção ambiental atua depois do desenvolvimento do processo, quando eu estou falando de final de tubo. Aqui, a proteção atua como parte integrante do design do produto e do processo. Então, desde que eu penso no produto, eu penso no material, eu penso no design dele, pensar no que ele vai gerar de resíduo depois. E se você tem alguma forma, desde já planejar ou alterar o design dele, o projeto, o material, pensando no processo de fabricação dele e depois dele cumprir a função dele. Como que vai ser esse reaproveitamento, se ele consegue entrar de novo no sistema. Então, é tudo isso que essa nova concepção, né, de ecologia, ecologia industrial, ela começa a fazer nós pensarmos, né, desde a concepção do produto. Então, os problemas ambientais são resolvidos a partir de um ponto de vista tecnológico. Já agora, os problemas ambientais são resolvidos em todos os níveis, em todos os campos. Quando eu penso no final do tubo, né, não tenha preocupação com o uso eficiente das matérias-primas, porque eu só estou tratando o final, né, nem de água e nem de energia. Aqui já não. Aqui, quando eu falo de produção mais limpa, eu me preocupo com o uso eficiente de matérias-primas, ou seja, produzir mais com menos, né, e eu ajudo a reduzir os custos. Na tecnologia tradicional, né, eu elevo os custos da empresa. Então, a CETESB, ela tem, mantém um evento, né, uma mesa redonda, ou seja, com várias instituições, que ela estimula já, então nós temos isso a nível nacional, uma produção mais limpa, e nós temos também vários resultados que ela já tem, né, já tem apresentado para nós, inclusive, assuntos já, esses resultados registrados em livros, em que se colocou em prática a produção mais limpa, né, abordando, então, esse sistema de gerenciamento ambiental e se alcançou esses resultados, né, principalmente em três setores específicos, que é a galvanoplastia, sabe o que é galvanoplastia? Quando eu trato um aço galvanizado, por exemplo, é uma camada, né, de proteção em cima de qualquer tipo de material, né, que protege contra corrosão, principalmente. Na indústria têxtil e na cerâmica, tá, na indústria cerâmica. Então, é algo que já se tem palpável aqui no Brasil. Então, nós temos um outro conceito, que é a ecoeficiência, né, o último conceito que nós temos aqui. E ele trabalha, o foco dele é na minimização de matérias-primas, que é aquela questão que o professor falou anteriormente, né, produzir mais com menos matéria. Uma vez que eu extraio menos matéria-prima, eu tenho menos custo como empresa e eu agrido menos no meio ambiente, porque eu estou extraindo menos materiais que são finitos muitas vezes, né. Então, revisando rapidamente os três conceitos que nós falamos. Então, a prevenção da poluição é caráter mais normativo, né, uma política, assim, do Estado. A produção mais limpa, ele foca na eficiência, então, de todo o processo, materiais, energia e processos e serviços. E a ecoeficiência, ela atinge mais a questão das reservas naturais, né, para a produção de bens. E aí, a solução, né, é fazer uso dessas ferramentas e metodologias já desenvolvidas, sempre buscando aperfeiçoá-las. E aí, eu tento aperfeiçoar essas técnicas que já existem, tornando os sistemas menos lineares e mais cíclicos, né, mais fechados. E aí, aqui tem uma justificativa, né, por que a gente é assim? Por quê? Porque houve um tempo em que as reservas potencialmente úteis eram tão grandes que a existência de vida não exercia nenhum impacto sobre as reservas disponíveis. Então, se houve um tempo em que elas eram tão grandes e a população era tão pequena, né, que se podia tratá-las como se elas fossem infinitas. E aí, isso mudou. E é por isso, então, que toda essa concepção, ela tem que ser alterada.